Dá uma olhada aqui, lugar lindo, hein? Rapaz, ganhei meu dia, hein? De conhecer um paraíso desse aqui. Isso aqui é um paraíso. Dá uma olhada esse poço aqui. A distância desse aqui, ó. Muito lindo, hein? Rapaz do céu, que coisa linda, hein? Olha. Acho que já andei uns 500 metros aqui para cima, já. Eu vou tentar ir até no braço morto lá, ver se eu consigo chegar lá. Dá uma olhada, coisa linda aí. E calma o rio, hein? Pensa no rio calmo, hein? Vou fazendo os vídeos devagarzinho, porque eu não tenho câmera. Tem só celular, e o celular aqui é meio arriscado. Tem mais. Tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.